Você não só vai dividir experiências de vida, passeios de ônibus e sujeira nas botas, como o Crush com Adam Levine. Ou vai querer processar pelos passeios noturnos no centro da cidade. Ela é divertida, premiada e quer roubar o título da Ana Mira de mais querida do curso. Ela não é Perry, mas é a nossa Kátia Brimbate. Seja bem-vinda ao nosso programa. Aplausos, gente. Com mais força. Ela é a nossa doutora Edson Montgomery, para quem assiste Grey's Anatomy. A primeira pergunta que a gente quer fazer, a gente estava até conversando nos bastidores, é se tu acha que o jornalismo impresso está morrendo. Olha, se ele está morrendo, então eu estou moribunda junto, né? Porque eu sou repórter da Casa do Povo, trabalho no jornal impresso, gosto muito disso, sou repórter há 20 anos, né? Apesar dessa carinha, eu comecei muito nova, como vocês devem estar percebendo. Na Gazeta eu trabalho há 12 anos e todo dia luto ainda para ter mais espaço no impresso. ainda tem muito isso de você ser visto a partir do impresso. A gente vai discutir, eu não posso antecipar detalhes, né? Mas o impresso ainda é um processo seletivo. O que vai para o jornal impresso é aquilo que foi escolhido como o que as pessoas deveriam receber na casa delas, para se sentirem informadas. Então, eu acho que imprimir papel, por mais que seja uma tecnologia questionável hoje em dia, o impresso ainda tem muita força. Em alguns países está aumentando, na Índia, por exemplo, está aumentando o número de jornais impressos e a venda de jornal impresso. Então, vamos discutir isso em sala de aula, vai ser gostoso falar dos prós e contras dessa mídia, desse suporte. Tu é bem orgulhosa do impresso e participou de uma série de reportagens que foi prêmio, e ganhou o prêmio ESSO, né? Que é o Diário Secretos. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e como que isso pode ser exemplo para o que está chegando agora no curso. É, foi um material bem legal que eu fiz junto com três colegas, uns quatro trabalhando nesse material. Foram dois anos de trabalho, de 2008 a 2010. É um material que foi, sim, premiado no Brasil, fora do Brasil, que ainda tem muito reflexo, agora em março, faz sete anos, ainda tem processos rolando na justiça, ainda tem gente na cadeia por causa desse material e tal. Para mim, ele, modéstia à parte, porque estou envolvida nesse trabalho, para mim ele é uma das provas do poder transformador do jornalismo. Porque ele mudou muita coisa no Paraná, ele permitiu que dinheiro deixasse de ser desviado para ser aplicado em outras áreas. Tem vários detalhes, vocês vão me ouvir falar desse material por muito tempo, mas eu acho que é uma prova do poder transformador do jornalismo. E, mais importante, por mais que tenha sido feito por uma equipe de jornalistas, dentro de um jornal e tal, ele é uma prova de que você pode achar a sua grande história em qualquer lugar e fazer do lugar onde você estiver contar essa grande história de um jeito interessante. A Cádia também é famosa pelo famoso ditado em que a gente tem que meter o pé no barro. Queria que você explicasse um pouco para a galera o que você quer dizer com isso, qual que é o lema de vida. É, então, os alunos falam disso o tempo todo, lembrando dessa frase, mas eu queria dizer que eu não posso antecipar muitos detalhes, sabe, Davi? Vamos deixar um pouco tempo. A gente tem que deixar esse clima de surpresa, porque senão eles vão chegar assim meio receosos. E, na verdade, a ideia é se jogar. Que vocês estejam abertos, que vocês estejam com a mente aberta, com o coração aberto, para participar dessas experiências que vocês vão ter agora, no primeiro ano já, para curtir o curso na pele, no barro, de várias formas diferentes que vocês vão ter essa oportunidade. Tá, então vamos mudar de assunto. Qual que é a diferença daquela redação que o aluno se prepara para o Enem e da redação que ele vai ter aqui no curso de jornalismo? Tudo diferente. O nome chama Redação Jornalística, mas vocês vão descobrir que não tem nada a ver com o que vocês estudaram para o Enem, para o vestibular. É outra redação, completamente diferente. É um processo de desconstrução. Eu vou ter que desconstruir o que vocês aprenderam. A parte boa é que é legal fazer isso. É legal escrever de um outro jeito. Vocês vão perceber quais são as vantagens de escrever desse jeito. E a gente vai construir esse conhecimento junto. Acho que vai ser bem interessante. E que dicas que tu dá para eles, assim, de primeira, para eles começarem a se descobrir qual o caminho, o que eles vão fazer? Na lista das frases que eu sempre digo, está a história lá do provar o chuchu. Só dá para dizer que não gostam do chuchu depois de provar o chuchu. Não provem, sei lá, só da cáustica, mas ok. O que eu quero dizer com isso é, experimentem tudo que o curso tem para oferecer para vocês. Experimentem em rádio, experimentem em TV, experimentem em assessoria de imprensa, experimentem em gerenciamento de redes sociais, experimentem em tudo. Ao sentir, eu já cansei de ver, assim, vi muitas vezes alunos que diziam que não gostavam de uma área e daí iam lá fazer aquela disciplina e descobriam que gostavam. Então, se permitam isso. A gente tem uma parceria legal com a Gazeta, né? O que a gente pode esperar para esse ano? A gente tem o Festival de Teatro, que está começando agora em março, né? Março e abril. Costuma ser um momento bem animado do curso. Vocês vão receber detalhes em breve. A gente está com uma parceria com a Gazeta do Povo. Ainda não podemos divulgar porque é sigilosa, mas em breve vocês vão ficar sabendo do que os alunos do curso de jornalismo estão fazendo lá na Gazeta do Povo. E sempre que possível a gente encaixa algum projeto para vocês terem essa realidade do dia a dia de um veículo de comunicação. A Cátia, em três palavras? Como diz o Armata, eu sabia que você ia perguntar isso, eu não faço mais nada a ideia. Correria. Sim. Para cá, para lá, né? Todas as palavras parecem inadequadas nesse momento. Vocês não vão... Ariana. É, Ariana. Vocês não vão entregar meus podres agora, galera. Eu gosto muito do que eu faço, então não queria usar apaixonado, mas sei lá. É mais ou menos isso. E tá bom, né? Faltou a terceira. A gente fala para ela que ela tá jovem, plena, bonita, magra, dona do Brasil. Vamos abraçar a Cátia. Obrigada pela participação. Obrigada.